A chegada do homem à lua em 20 de julho de 1969 foi efeito de uma corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética que ocorreu durante a Guerra Fria, mas como foi possível na época a transmissão ao vivo pela TV ao mundo todo desse fato histórico? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto, conheça agora como eles transmitiram TV ao vivo da lua, os Estados Unidos foi o primeiro e único país a colocar um homem na lua, mas um satélite enviado 12 anos mais cedo à órbita da Terra pela então União Soviética acabou tornando possível a transmissão do feito norte-americano, o Sputnik 1 foi a primeira missão do programa Sputnik da antiga União Soviética que colocou na órbita da Terra o primeiro satélite artificial do mundo, o satélite de 58 centímetros e 83 quilos foi lançado no dia 4 de outubro de 1957 e chegou ao espaço em apenas uma hora e meia, com isso a corrida espacial ficou ainda mais acirrada, então o presidente dos Estados Unidos na época John Kennedy em 25 de maio de 1961 colocou como meta nacional realizar uma aterrissagem lunar tripulada a retornar à Terra. Como ocorreu a transmissão ao vivo? O momento histórico foi visto por mais de 600 milhões de espectadores no mundo todo, transmitido por emissoras de diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Quem pensa que as imagens vieram direto da lua para a TV está enganado, as imagens da lua eram captadas pelo satélite russo que orbitava a Terra e de lá eram enviadas para o centro de controle da NASA, o centro espacial Johnson, nos Estados Unidos, e assim era transmitida para o resto do mundo, mas segundo José Antônio Gonzalez, gerente de produtos e projetos especiais de redes e satélites da Embratel, empresa responsável pela transmissão da chegada do homem à lua no Brasil, para isso era necessário ter antenas de comunicação na Terra com cerca de 30 metros para poder captar os sinais da NASA, que na época, devido aos poucos recursos, eram fracos. A empresa de comunicação brasileira instalou as antenas no mesmo ano da chegada do homem à lua, mas de acordo com o gerente de produtos o fato foi uma coincidência, pois a companhia não tinha como intuito instalar as antenas no centro tanguá no Rio de Janeiro para acompanhar o momento, mas é um motivo de orgulho nós termos sido responsáveis pela transmissão do Brasil, diz Gonzalez. A NASA planeja levar um homem e a primeira mulher à lua até 2024, especialmente no polo sul lunar, onde ninguém nunca pisou, e desta vez o feito poderá ser acompanhado por meio da tela de um celular. Assistir a próxima chegada do homem à lua será igual assistir um jogo ou um show pelo smartphone, afirma Gonzalez. Ele explica que as imagens chegarão do mesmo modo de um serviço de streaming, tecnologia que envia informações multimídia por meio de transferência de dados, utilizando redes de computadores, especialmente a internet. Ele revela que será possível acompanhar uma nova viagem do homem à lua com uma qualidade muito melhor do que em 1969, podendo ser vista em HD ou Ultra HD ao vivo em uma Smart TV, computador ou celular. Mesmo com tanta tecnologia, as distribuições das imagens seguirão caminhos semelhantes ao de 1969, segundo Gonzalez. Os sinais serão transmitidos por satélite para a NASA e depois que chegarem aos satélites de remissuras do mundo todo, poderão ser retransmitidas por meio da internet e de fibra ótica, afirma o gerente de produtos e projetos especiais de redes e satélites da Embratel. Mas e você, hein? Já tinha ouvido falar sobre como essa chegada à lua foi transmitida? Deixe pra gente a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho